Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho, estamos começando mais um vídeo no canal e hoje eu trago pra vocês um jogo novo de sobrevivência que tá saindo. É um jogo de sobrevivência do Robin Hood e tem uma pegada de construção também de base interessante. E vamos começar aqui no jogo, né? O jogo não tá em português ainda, ele tá em inglês. E essa parte aqui, ele pede pra escolher o combate, se você quer o preciso ou o dinâmico, que não tem movimentação enquanto ataca. E o dinâmico, basicamente, você tem movimentação livre enquanto ataca. Cara, eu vou botar... eu vou botar esse modo dinâmico, que tem movimentação livre. Vamos ver como é que é. Você pode mudar a hora que você quiser e botar no modo difícil, no modo normal, easy, não, easy não. Bota no modo normal e vamos em frente, galera. É legal que essa opção de trocar no meio do jogo, quando você quiser habilidade de combate. E vamos lá. Começamos aqui dentro da floresta, né? O Robin Hood, sempre presente dentro da floresta, um arqueiro. A história dele é muito legal. E estamos aqui com a introdução pra ler tutorial. Apertar o Enter. O objetivo do Robin Hood é liberar as quatro regiões centrais da Inglaterra do xerife de Nottingham e de seus seguidores. Eliminando inimigos e botando defesa através dos desafios, aumenta a reputação de Robin na região dada. Então, tá vendo aqui, são quatro regiões principais. Sherwood Forest, provavelmente é onde nós estamos agora. Barnesdale, Peak District e Midlands. Aí tem aqui como explorar a região, se encontra eventos, quests. Tem introdução aqui de... Tem como atacar vilas, executar, resgatar pessoas sequestradas. E tem como atacar comboios. O Robin Hood, ele roubava... Na história, ele rouba dos ricos pra dar pros pobres, né? Então, essa parte aqui de atacar comboio, provavelmente vai acontecer. Provavelmente vai atacar a tropa desse xerife. Ok. Defender pessoas contra cavaleiros corruptos ou soldados duros. E raidadores de floresta e outras coisas também. Seu desenvolvimento pessoal depende do seu uso efetivo de pontos de skill e de expansão do seu próprio abrigo. Permitindo que você crafite intercessários, ganhe habilidades especiais ou produza os materiais necessários cruz. Materiais... né? Ok. Então, vamos lá. Show de bola. Tutorial, né? Ela tá mostrando aqui o histórico. E aqui estamos nós, galera. Passei rapidamente, tá? Eu espero que o jogo lance logo em português. Vai ficar muito mais fácil a compreensão. Food, hidratação. Lê tutorial, né? Então, tem sistema de sede e de fome. Ok. Tem que verificar. Tem que pegar a água na fonte. É isso. Mas vamos primeiro falar com o Luke. Que é o nosso mentor, né? Aquele padre que é o amigo Frey, né? Que é amigo do Robin. Eu sempre me preocupo quando você está longe de casa por muito tempo, Robin. Se preocupado quando você estava longe de casa, Robin. Meu bom Frey, o xerife... Vai encontrar a morte. Meu bom frio. O xerife vai enfrentar a morte bem antes de eu fazer. Horti, como sempre. Eu estou só feliz de te ver em boa saúde, Robin. Não se preocupe. Não estamos em perigo esta vez. Estamos seguros aqui. Nada que eu posso fazer depois do pesadelo que os homens do Crown, né? Nada que eu posso fazer depois do pesadelo que os homens do Crown, né? O xerife trouxe até a nossa casa antiga. Nesta vez, eles não vão entrar em nós. Estamos bem escondidos. Dessa vez, não vai acontecer nada. Nós estamos bem escondidos. Eu vi isso. O anterior sétilamento foi tão bom. Eu te conheço muito bem, você foco do crafty. Fox, eu estou consciente de que você está achando para lutar de volta. Resumindo, ele falou que o nosso antigo abrigo era bom. E... Tá com... Bom, enfim. Temos que... Tá com medo que a gente vai lutar contra de volta. O que importa é que todo mundo fez isso de vida. Depois de que eu derrotar o Black Henry e o Freed Marian, o xerife completamente perdeu a sua composta. Tá, é importante estar todo mundo vivo e vamos ter que parar eles antes de qualquer problema. Tá, então é basicamente a gente tem que atacar esse xerife para evitar que ele cresça e ataque nossos abrigos de novo. Tá, basicamente o padre está preocupado, preocupando com as pessoas da tribo, e a gente quer lutar. Estou resumindo no geral. Ok, é... Vamos ver o que vai falar. Nesta vez, ninguém vai nos encontrar. É hora de deixar uma flecha estrear bem no coração do Espírito. Eu acredito em você, querido Robin. Mas antes de você fazer isso, você tem que recuperar sua força. Estudar uma nova vila é um trabalho exaustante. Come uma coisa. Beba, né? Descanse e vamos falar depois. Beleza. Fim da conversação. Essa parte aqui é inicial do jogo. É... Pra você saber o que tem que fazer, né? Mais ou menos um pouco da história do game. E aqui, nosso inventário, apertando o I. Tem como equipar ele na roda de atalho. Tem aqui nossos inventários. Tem limite de capacidade, de peso. Tem aqui como colocar itens especiais. Você pode encontrar. Uhum. E tem o equipamento, o inventário. Você pode colocar, mudar a aparência dele. Tem aqui a construção, né? O abrigo. Sem proteção. A sharewood e florestas são impossíveis de sobreviver. Até para os melhores... Foros da lei, assim. É... Equipamento especial pode ser produzido no Weaving Mill. É... Que pode ser construído na vila de Robin. Ok. A armadura dele só pode ser trocada por uma outra. Ou vendido no Mercador. É bom lembrar que, no entanto, o craft e coleção nem sempre é muito fácil. Ok. Itens que você não quer mais, você pode descartar no chão. Lembra que, no entanto, eles podem desaparecer depois disso. Se você não quer perder nenhum item, coloca ele num lugar seguro. De preferência, num baú. Beleza, galera. Então, o tutorialzinho aqui já feito inicialmente, né? Agora começa a parte de sobrevivência. Vamos pegar água. Tem que craftar ela. Ok. A fonte. Conseguimos colocar aqui, né? Um atalho. Um. Roda. Tu vem aqui. Tu pode usar com o tab. Eu aperto um também, para beber. Show de bola. Agora temos que comer uma comida. Tem comida aqui? Tem. Tem isso aqui. O dois. E come. Muito bem. Agora vamos dormir. E falar com o Tucky. Provavelmente para recuperar as energias. Aqui o jogo também tem um sistema de... De caça. Em câmera lenta também. Você aperta o F ou R e você vê, tipo, uma visão apurada das coisas. Vamos lá. Bem descansado. Pressione o Enter para ler o tutorial. Dormir é importante, mas nem sempre... Não apenas salva o progresso, mas restaura a vida. Olha para o lugar de marcados com suas corujas e lanternas. Esses vão ser lugares para descansar. Tenha cuidado que depois de dormir, a sua fome e a sede aumentam. Ok. Beleza. O game salva automaticamente toda vez que você faz Fast Travel ou anda até um posto desse aqui. Um poste, né? De sinais. Ou uma mesa... Um mestre do estábulo. Ok. Não tem autosave no combate. Ok. Beleza. Show de bola. Vamos dormir. Aqui é o baúzinho, né? Que estava falando no jogo. Tem como passar ele para cá. Isso aqui é o nosso Hood. Coloca ele. Ó. Aí sim, Robin Hood. Aí sim. Vamos dormir. Salva o game e acorda de manhã. Muito bem. Vamos falar com o Tuck. Interessante a mecânica do jogo. O boneco fica na esquerda do... Do... Da tela. Não tem botão para trocar. Então eu não descobri. A lanterna. Vamos falar com ele. Você já conseguiu ter um restante? Sim, descansamos. Não vai me impedir o que pequeno sujeito você precisa. Isso não pode ser saudável. É bom... É bom para você. As longas que você tenha água em vez de vinho, bom frio. É bom... Para você... Enquanto você tem água em vez de vinho. Eu não estou sujeitado por isso. Além disso, aqueles que dormem não sepem. Eu vou manter meu vinho. Aqueles que dormem não pecam. Vou manter meu vinho. É mole? Eu sabia como você iria reagir. Pega isso fácil, Tuck. O seu sujeito é seguro. Eu deveria pensar assim. É uma reserva estratégica para um tempo de crise. Reserva estratégica para um tempo em crise. Certamente. Não há outra palavra. Eu lembro... Cadê seu arco? Quebrou na caçada. Ele quebrou. Está construindo a vida. Não teve tempo de fazer um novo. A força não foi muito linda para nós de tarde. O pior está atrás de nós, por exemplo. E agora você pode pegar o machado e fazer um novo. Eu sei o quanto você valeu a sua arma. Vê para o machado, mas fique de volta. Eu lembro que uma vez eu joguei esse jogo em uma live. Há uns anos atrás. Quando ele estava ainda no comecinho do desenvolvimento dele. Eu lembro que ficava marcado umas árvores com pinheiro. Não são todas as árvores que se cortam, tá? São algumas árvores específicas. Talvez essa aqui. A gente vai equipar aqui o machado. Dois. Beleza. Ó. Adquiri o conhecimento. Ok. Tá. Vamos cortar aqui. Pinheirão. Ok. Caiu. Deixa eu ligar a lanterna. Está meio escuro ainda, né? Eu botei para acordar, mas a floresta é muito fechada. Olha como é que a floresta está fechada. Não amanheceu totalmente. Falta mais esse aqui agora. Ops. Aqui, tá bom? Show. Vamos cortar e provavelmente nesse pinheiro faremos o nosso arco e flecha. Hobbywood sem arco e flecha não é Hobbywood, não é mesmo? Muito bem. Agora vamos craftar um arco. E craftar, na sequência, as flechas também. Quero ver o combate do jogo, como é que vai ser. Feito o arco. Ah, eu não posso sair da tela? Ah, eu não posso sair da tela? Não, eu não posso sair da tela. Tem que ficar aqui parado. Beleza. Show. E bota no atalho 3. E faz as flechas agora também. Beleza. Show de bola. Estamos aqui com o arco. Falar com o Luke agora. Não tem arco o suficiente no Quiver. Ah, bota aqui em cima. Opa! Caiu o item no chão. Ok, pega. Bota de volta. Aqui no Quiver, né? Na aljava. Bacana. Boa. Com um arco como esse, você não tem nada a ter medo. Se você chegar na parte da Larian, de novo, por dizer que ela ia cobrar para você, mesmo o arco pura e o arco pura não te ajudaria. Então, o arco não tem nada a ter medo. O tempo é muito passado. Está falando de alguma mulher. Você viu ela em algum lugar? Vá voltar em breve. Quer ajuda? Alguma coisa? Sim. Muitas coisas que fazemos. Comida. Um melhor arco não poderia ser encontrado em todo o Sherwood. Antes de você começar a tirar do rico, talvez você possa usar suas habilidades para nos ajudar. Eu vou procurar o novo arco. Estou com o arco. Nós estamos com uma roça hoje. Eu vou deixar o arco no armazém. Vou largar a comida no armazém. O que está trabalhando tão intensamente, uma pequena festa deveria levantar seu espírito. Beleza. Então vamos precisar pegar, vamos caçar provavelmente, com arco e flecha. Doe meat. Get a meat while hunting. Pega comida. 25 de carne, provavelmente, né? De cervo. É... Vamos ver se a gente encontra algum animal por aqui. E... Pegar carne e botar no armazém. Muito bem. Eu estou procurando aqui algum cervo. Deixa eu usar o meu sentido de caça. Consigo ver alguma coisa aqui perto. Nada por aqui. Deixa eu tentar chegar mais para dentro da floresta. Aqui já muda a música. Interessante. Está bem fechada a mata, né? Tem como pegar isso aqui, essa erva? Tem. Tem como pegar a erva, ganhar XP por isso. Tem uns caçadores. Ih, ó. Vamos matar eles. Ok, calma. Cadê minha espada? Estou sem minha espada. Chocou que é minha espada no inventário. Número... Número 2. Vamos ver como é que eu luto com a espada agora. Boa, a espada também é legal. O arco também. Pode ter câmera lenta. Nossa, cara. Legal, hein? Tem como você botar em câmera lenta, caso você queira fazer um ataque mais preciso. Se o cara vem para cima de você. Peguei dinheiro, peguei saco de ouro. E aqui que ele dropou? Maçã. O cara está aqui, ó. Ok. Falta agora achar mais carne e os animais para caça. Tem como lutear eles? Tem, tem como pegar aqui, ó. Alho e cerveja. Ok. Agora, deixa eu só marcar aqui o M do mapa. Olha só o mapa do jogo, pessoal. Estamos nessa parte aqui de cima. Então, são quatro setores que tem o mapa, né? Ao princípio, o nosso objetivo é limpar isso tudo do xerife malvado. Eu esqueci o nome daquele do... O filme do Robin Hood, provavelmente vocês já viram, né? Tem um rei, né? Que eu esqueci, que é o rei medroso. É esse, né? Que é o xerife. Engraçado, cara. Tem muitos filmes do Robin Hood, mas eu não lembro agora o nome desse rei. É... Vamos lá. Doe Meat Hunter. Aqui está a área de caça. Aqui na frente, em cima. Tem um baú ali em cima. Olha, galera. Então tem item... Aqui, doe. É ali em cima. Tem como pegar isso? Barril. Farinha. Temos aqui um... Mais moeda. Na água eu fiquei lento. Não consigo correr tanto. Qual é a impressão minha? É, não estou conseguindo correr agora. Será que eu estou molhado? Você vai ver isso? Ou coincidência? Aqui tem mais um pouco de il. Isso aqui seria il. Certo. Aqui é a zona de caça. A princípio, já chega no... Olha, tem um animal lá na esquerda. Eu vi correndo. Show. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a primeira caçada. É, realmente. Acho que a água ali não deixou... Não deixou... Não deixou... Mais lento mesmo. Se eu não me engano, eu vi um... Um cervo para cá. Aqui na esquerda. Estava por aqui. Deixa eu usar o sentido de caça agora. Tem que esperar recarregar. Agora. Ele consegue ver rachos de animal? Não. Não vê rachos de animal por enquanto. Só se é bem perto. Vamos para cima. Olha que área de caça está para cá. Cadê você, cervo? Não se esconda. Precisamos da sua carne. Precisamos da sua comida. Vamos seguir para cá, porque acho que o jogo está indicando nessa parte uma zona de caça aqui. Primeiro aqui. Aqui faz o autosave. Checkpoint. Beleza. Aí tem alguma coisa indicando. Uma luz aqui. O que é isso? O que é isso aqui, cara? Um holofote? Tem um holofote na época do Robin Hood? Que loucura é essa, cara? Rotacionar. Olha o animal ali. Ele é espertinho, cara. Ah, é alguma, tipo um puzzle. Olha aí, ó. Interessante. Ó, vamos lá, caçar esse animal agora. Vai, agora é a hora. Equipa. Ué, não está equipado do Quiver? Tá. Pega o arco. Ok. Você pode trocar com X o tipo de flecha. Ó, tem câmera lenta. Uh, entendi. Tem que compensar mais. Ele cansa também. Interessante, cara. O sistema de caça não é tão simples assim. Não, pelo menos não está travando no alvo. Tem que usar da habilidade. E talvez se eu for agachado, o animal não se assuste tanto. Ó, está indo na minha direção. Pegou, caiu. Ok. Pegou no pescoço. Agora a carne dele, que dropa. Ele dropou a raid. Agora, provavelmente, eu vou ter que usar o machado para cortar. Imagino que seja isso. O machado está aqui, número 4. Ah, não. Tem mais coisa aqui. Ah, a carne cai no chão. Beleza, agora que eu vi. Ok. 5 de carne. Preciso de mais 5. 5 servos para poder caçar. Bota o arco na mão. Tentar usar o sentido de caça novamente. Ver se aparece alguma coisa. Se eu ficar agachado, aparece mais animal. A princípio, não. Vamos lá. Aqui tem uma zona de caça. Está mostrando aqui, ó. Uma zona mais rica. Tem um desenho ali de cerro. Então, vamos para lá. E interessante o sistema de modo de combate. Seguindo a seta. É bem legal. Isso me lembra daquele Order for Chips. Que você consegue atirar e a bala do tanque vai junto. Você acompanha o trajeto. Tem outros jogos que tem isso, né? Tem um jogo de Sniper. Que eu esqueci. Sniper. Sniper Elite também. Acho que tem essa mecânica. Acho que é Sniper Elite esse jogo. Bom, vamos lá. Tem mais dois ali. Eu preciso de mais... Mais quatro. E realmente, a gente fica mais lento na água. Será que é sede? Deixa eu tomar um pouco mais de água. Não, não está aparecendo. O que é isso aqui que apareceu aqui? Falando barulho. Apareceu alguma... Ah, olha ali. Tem um inimigo ali na frente. Mas eu... Primeiro vamos caçar esse aqui. Basta um tiro no tronco também que mata, tá galera? Então não precisa dar Headshot. Eu estava achando que era Headshot que matava. Uma flechada bem colocada já é o suficiente. Peguei 7. Mais uma planta. Muito agradável a música do jogo. O sistema de chuva também está bem legal. Está interessante esse sistema de caçada. Se você for muito longe, volte para o seu povo. Tá, entendi. Então estou saindo da zona, por enquanto, do mapa. Deixa eu chegar um pouco mais para essa região aqui. Inclusive, onde tinha um cara ali. Aquela cabana dele... Sabe o que parece? Cabana de caça. Não parece? Onde que ele está? Ui, pegou. Ali. Uma cabana de caça está aparecendo. Deixa eu matar esse cara. Tem que compensar? Calma aí, descansa. Será que precisa compensar? Se não tem outro inimigo aqui... Vou tentar compensar o tiro. Tem 6. Nesse aqui não está acompanhando. Ele também tem arco e flecha. Ah, tem outra ali. Tem outra ali. É interessante perceber que ele balança a mira. Se você passa depois de alguns segundos. Ih, chamou a... Eita. Chamou a tropa. Segura. Tem novos pontos de skill. Beleza. Matamos eles. Tem como quebrar essa estandarte deles? Não. Tem como subir. Pular aqui. Uh, foi. Boa. O que ele dropa? Moeda. Tem algum barril aqui? Dá para quebrar isso? Também não dá. É interessante essa mecânica de ter que pular. Tipo um parcusão, ó. Uh. Foi. Tem que pegar a flecha de volta? Tem. Legal. Flecha de cobre. Cabeça de cobre. Agora tem um animal. Olha que interessante, galera. Ele parece que... Chega mais perto. Boa. Tem mais algum outro aqui para caçar logo? Ali outra na esquerda. Vamos garantir logo essa carne. A gente quer assumir. O que é outra aqui? Foi. Beleza. Matamos os dois. Pegamos as carnes para a nossa... Nossa vila, né? O pessoal está com fome. Vamos lá. Já leva logo. Estamos com 20. Ah, não foi. Aqui. 25. Beleza. Deliver the meat. Vamos entregar a carne na warehouse, no depósito. E falar com o Tucky. O padre. Realmente na água ele fica mais lento. Então toma cuidado na hora que você for lutar. Para ele não ficar lutando na água. Senão já era. Tem como trocar para flecha de cobre? Interessante. Flecha de cobre. Ela tem 5 a 7 de dano. A minha tem 2 a 4. Penetração de armadura. Essa aqui é maior. Tem chance de crítico também. Vamos comer essa maçã por enquanto? Vamos comer essa maçã para o pessoal... Para não comer a carne da galera. Para deixar o pessoal na vila com mais comida. Provavelmente isso aqui, cara. Isso aqui é para usar de alguma forma para cegar algum inimigo momentaneamente. Para achar algum puzzle na floresta. Iluminar algum lugar. Deve se... Fica imaginando que seja alguma coisa relacionada com isso. Agora voltar para onde está a tribo? Está aqui. Eu consigo marcar com a direita do mouse e o waypoint. Que aí fica mais fácil de direcionar. Eita, meu Deus do céu. Tomou uma queda grande aqui, hein? Perdeu metade da vida. Então o sistema de queda é complicado. Pula. Não se molha. É a melhor corrida. Pô, até tem essa teia mecânica do jogo, galera. Tem aqui um baúzinho com cobre. Ótimo. A mina de cobre. Provavelmente eu vou ter que fazer a picareta. Provavelmente terei que fazer ela de alguma forma. Deixa eu verificar se eu tenho alguma skill para colocar. Passiva skill. Caraca, é muita coisa. Caminho de destreza, de sombra, resistência. Caminho da flecha, caminho de craftagem, caminho da lâmina. Ou seja, você pode personalizar teu personagem. Teu Robin Hood. Para mais destreza, mais lâmina, mais craftagem. Enfim. Distribuir ele, esses pontos. Interessantíssimo. Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Isso aqui já está, né? Caminho de destreza. Penetração na armadura aumenta. Resistência. Máxima energia. Também aumenta a energia. Eu queria aumentar a vida. Resistência. Aumenta a vida um pouco mais. Eu não tenho ponto ainda para isso? Ah, tá. Ah, ok. Ele custa um. Eu tenho que escolher um desses. Ok. Dano no arco. Aumenta o peso. Aumenta o dano. Aumenta o crítico. Aumenta a visibilidade. Diminui o tempo que você precisa reativar a caçada da hora de divisão. Ah, interessante. Vou botar esse aqui. Bota esse. Show. Tem mais quantos pontos sobrando? Mais 11 pontos. Ah, bota todos isso aqui. Todos os básicos. Aumenta o dano da arma. Aumenta o espaço da mochila. É sempre importante fazer essa primeira rodela. Depois você vai personalizando como você quer. Agora aumenta a vida. É muito interessante. Resistência também é bom. Flecha. Dano. Bom também. Vamos deixar sobrando alguns pontos aqui. Caso a gente precise ir mais para frente. Para conhecer melhor o jogo. Às vezes vai faltar mais ponto para peso. Para craftagem. Acelerar. Mais dano. E esse cara aqui é amigo ou inimigo? Beleza, irmão? O cara olhando assim, tipo... Todo mundo aqui parece Robin Hood, né? Todo mundo tem esse capuzinho e essa capa. Todo mundo. Até eu, ó. Vou virar o Robin Hood agora também na live. Na live não, no vídeo. Pronto. Tá cheio de Robin Hood agora aqui. Tá brincadeira, cara. Pô, fica muito ruim para... Palhaçada, cara. Palhaçada, pô. Olha a vaca aqui. Vamos lá. É... Entrega carne no warehouse. Onde que fica o warehouse? Provavelmente aqui. Não, tá ali na esquerda. Tem uma marcação de exclamação. Aqui. Aqui, exatamente. Depósito. Muito bem. Bota aqui a carne. Show de bola. Agora vamos falar com o Tuck. Vamos falar com ele. E ver o que... O que ele nos pede agora. E aí, Tuck? Se eu não tô seguro. Foi boa. Foi boa, Cassado. Ok. Tá agradecendo pela comida, galera. O que você quer dizer com isso? A expansão do abrigo. Os velhos meninos estão começando a correr fora do quarto de respirar. Você está se torneu com muitas pessoas lojas. Cada deles precisa de um bairro sobre a cabeça. Quanto mais casas existem, Quanto mais casas, mais pessoas para trabalhar. Eu acho que eu sei o que você está apontando, Tuck. Eu tenho sido tão previsível? Hum... Nesse caso, eu não vou bater sobre o bairro. Nós precisamos de madeira para construir casas para os habitantes. Tem mais de nós aqui, cada dia passando. Ok, beleza. Entendi o recado. Vamos pegar pinheiro, né? Precisamos de... Quantos no estoque? 20. Vamos colocar aqui logo... E pedra também, tá? Então vamos colocar isso. Pedra eu tenho? Não. Pedra eu não tenho. Tem como organizar os itens automaticamente? Sort. Tem sim. Beleza. Quantos espaços eu tenho sobrando? Tenho 57 de 100. Isso aqui é couro. Vamos botar o couro deles aqui dentro. Por enquanto. Não sei se pesa bastante. E vamos lá pegar... Se dá para craftar alguma picareta. Porque precisa de pedra. Tá? Por enquanto não está liberada a picareta. Tem aqui ataque... Ah, interessante. Tem um sistema de skill para ataque de arco, de espada e sensibilidade de sentido, né? Sensores. Interessante. Interessante. As quests ativa o tutorial e a história está aqui. Beleza. Histórico. Vamos lá. Vamos. Isso aqui é pedra? Ah, rapaz. Pedrinha aqui no chão. Show. Então nem precisa de picareta. Por enquanto é só pegar as pedras do chão mesmo. Vamos catando aqui tudo. Aproveita que tem pedra aqui. Isso aqui que é para pegar? Sal. Essa parte de aumentar a vida me lembra do... Medieval Dynasty. Tem série aqui no canal dele. É um jogo muito bom. Um jogo de gerenciamento de base e de sobrevivência medieval também. Dá para cozinhar carne. Ah, dá para fazer a carne aqui. Boa. Pegar mais água também. Quantas pedras eu preciso? Dez pedras. Acho que eu peguei o suficiente, não? Temos 24 pedras. Suficiente. Bota logo lá as pedras e vamos pegar... Madeira. Pedra. Ok. Falta agora a madeira. Isso aqui é pinheiro? Não. Não, isso aqui é uma... É uma árvore diferente. O pinheiro é essa aqui que está em destaque, olha. Show. Então, cada árvore geralmente dropa mais 10. Então, eu vou precisar de mais 2 árvores a 3 árvores de corte. Muito bem. Show. Na verdade, deu quantos aqui? Deu 14. Nossa, deu mais do que eu imaginava. Uma árvore já foi suficiente. Perfeito. Já bota de volta. Muito bem. Ok. Agora, vamos construir uma casa. Construir uma casa. Deixa eu abrir com o tutorial para ver onde está a casa. Uhum. A vila de build. Expando a sua vila com crescimento para mover em torno de uma construção ou uso direcional. Tá. Como é que eu acesso a vila de build? É o B. Deixa eu ver qual é a tecla de atalho no menu. Que vai para a construção. T. Passive skill. U. Slow motion. Inventário. Hotbar. Interação. Active skill. Tab. Uhum. 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 Muito bem, galera. É aqui que faz a construção. De gerenciamento da vila. Ah, ela levanta o mapa. Aqui. Dá para fazer lugar para melhorar as habilidades de arquearia. Tá bom? Mas precisa de casa. Casa. Precisa de moeda e pinheiro e pedra. Dá para fazer um abrigo de trepe, né? Para desenvolver habilidade de caça. Aqui desenvolve habilidade de tiro. Aqui treina melee. Melee, né? Combate de espada. E a taverna. Que, né? Provavelmente deixa a galera embriagada. Tá escrito isso. E temos aqui outras coisas. Fornalha. Construção. De ferreiro. Cozinha. Laboratório de alquimia. Moinho. Tem aqui um lugar para minerar. É... Lugar para colher madeira. Fazenda. Legal, cara. Pavimento. Para aumentar o chão. Para aumentar o chão. Vamos fazer a casa, então. E aí eu coloco ela. Rotaciona. Ok. Ah, a casa é na árvore, galera. Que maneiro. É na árvore. Olha só. E aí você consegue ver ela construindo. Que legal. Eu achava que era uma casa no chão. Uma casa na árvore. Faz sentido. Faz sentido isso na árvore. Mais protegido. Olha que legal. Vamos ver o processo de crescimento. Muito bem. Está pronta a casa? Tem dois trabalhadores. 25 de comida. E agora cabe mais... Cinco trabalhadores. Mais três. Cinco total. Bacana. Informação. Dá para guardar. Estocado. Legal. Itens que a gente tem estocado. Agora vamos falar com o Tuck. Muito bacana, galera. Sistema de construção. Automaticamente aumenta a vila. Os vilares. Os cidadãos. Eu vi o novo edifício. Um bom trabalho. Eu sempre acredito que a carpentaria é uma esforçada excepcional. Muito bem. Verdade. Olha. Agora é o tempo para as pessoas que vivem lá para chegar a trabalhar. Fornalha. Temos algumas ferramentas para a produção fazer uma fornalha. Ok. Agora pegamos uma picareta, galera. Picareta justamente para cortar mais... Tem que guardar reed. Ok. E aqui no mapa mostra, né? Para onde a gente tem que ir. Flame of Change. Tem pinho no... Vamos ver esse aqui, cara. Tenho aqui, ó. Pining Storage. Vamos ver o que isso aqui nos aguarda. Vamos direto para lá. Eu já estou com uma picareta aqui também. De pedra. Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem nesse lado aqui. Tem como passar pela ponte por aqui? Super interessante essa parte inicial do jogo. Onde você pode... Já matar os caras. Eu quero ver se isso aqui é um lugar de porradaria também. Onde que eu tenho que seguir para a direita agora. Isso aqui que é. Essa marcação que eu estou aqui. Flame of Change. Tem que ter 20 de pinheiro no estoque. Tá. Vamos cortar aqui os pinheiros. Bom. Já peguei alguns pinheiros, galera. E vim para cá no rio pegar junco, né? Reed é junco. Então, eu preciso de três. Vamos pegar aqui algum deles. Tem como você fazer a Fast Travel, tá? Nesse signpost. Se você clica aqui, você faz a viagem rápida. Para cá. Tá? Mas nesse caso aqui não tem na vila. Ou se estiver na vila, tem que fazer um... Meu Deus! Quase que a gente morre nessa queda. Mesmo na água, hein? Mesmo na água. Então, tem que ficar ligado ao Robywood. Robywood e seus amigos andavam pelo bosque, cara. E veio a cachoeira e tudo caiu nela. Acho que a vida vai recuperando com o tempo. Vamos ver se tem como comer alguma coisa aqui para aumentar. Bebe uma água. Poção. Aumenta a vida, né? Tá. Vamos tomar ela. Espera. Deixa eu ver se a vida volta com o tempo. Se não voltar, eu vou tomar. É. Acho que eu vou tomar logo. Pronto. Aumentou um pouquinho a vida. Show de bola. Aí vai recuperando. Beleza. Bom. Pegamos tudo. Tem como subir na casa para a gente ver? Também? Por dentro? Como é que ela é? Vamos ver, galera. Como é que é a casa? Liga a lanterna. É. Não tem como entrar nela. A princípio, não tem como entrar. Tá fechada. É a casa de alguém. Lá vai o cara. Olha, meu irmão. Essa dano de queda é brutal, tá? Geralmente, no jogo, você cai esse pouquinho. E não dá tanto dano assim, sabe? Mas tudo bem, cara. Tudo bem. Vamos considerar que tem uma queda mais realista, né? Você cair de uma média altura, você pode se machucar, claro. Então, vamos considerar que seja assim. Bota... Tira da mão isso. Vamos botar aqui as coisas dentro do barril da comunidade. Baú da comunidade. Bota aqui... Onde que tá a madeira. Bota aqui também... É... Onde que tá o side? Aqui. Reed. Aqui também. Beleza. Agora vamos construir uma fornalha. Aqui que constrói tudo, né? Sempre. Ou é ali com você? Vamos ver esse aqui que constrói a fornalha. Fornalha... Aqui. Maravilha. Tem como rodar o mapa? Aham. Tem como rodar o mapa e eu construo aonde eu quiser. Exatamente. Você tem que olhar pra onde você quer ir, por exemplo. Eu quero fazer a fornalha nessa região. Aí você clica na fornalha e aí você maneja aonde quer. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é muito limitado o espaço. Né? Muito limitado. Tem que ser fora mesmo. Tem que ser nessa região aqui. Fornalha. Bota aqui no meio. Perfeito. Se eu sair agora, eu consigo ver a construção em terceira pessoa? Não. Acho que eu não consigo sair. Tem que esperar concluir aqui dentro. É bem rápido até. Bacana. A fornalha tá criada. Show de bola. Agora eu consigo sair? Eu acho que eu já conseguiria sair antes apertando o X. Bom, beleza. Vamos falar com o Tucky agora. E agora liberou um baú de ferreiro. E recebemos o troféu. Muito bem. Então assim, eu vim falar com o Tucky aqui. Basicamente, você tem que contratar pessoas novas pra vila. Através de caravanas. Tem também a opção de roubá-las ou caravanas da quadrilha lá do xerife. E tem minas com lobos também. Então o jogo aumenta a exploração, né? Você tem a missão de trazer recurso à base, chamar pessoas, atacar. Talvez, não sei se tem algum sistema de defesa, mas tem que tomar cuidado na floresta. Cara, super interessante esse jogo de sobrevivência que mistura uma pegada da história do Robin Hood. Robin Hood tem vários filmes incríveis. Eu recomendo vários. Todos, na verdade. É muito legal, cara. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta o que você achou do jogo de sobrevivência do Robin Hood. Nos vemos no próximo episódio. Não esqueça que tem vários episódios aqui pra você assistir. Também faço live no canal Lives do Darilho aqui no YouTube. E na Twitch também. Twitch.tv barra andarilho. O link tá na descrição pra você seguir o canal por lá. As lives sempre são à tarde aqui no YouTube. E hoje tem sempre vídeo pra vocês também. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Forte abraço. Tchau.